Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui no Cantinho da Amizade. Como vocês estão vendo, olha, vou mostrar aqui, nós já temos um bolo pronto, ou seja, vídeo culinária. Pois é, quero agradecer a imensa participação das pessoas do vídeo sobre o Acorda Brasil, Basta ao Largo Feliciano. Não é o vídeo de hoje, mas eu só queria agradecer de coração as pessoas que comentaram e também aquelas pessoas que foram contra ao meu vídeo. Eu entendo e respeito que num país democrático, onde existem várias pessoas de vários pensamentos, de várias culturas, claro que não estamos aqui para agradar todo mundo. Mas eu manifestei a minha opinião e essa é a minha opinião e não retiro nada do que disse. Simplesmente ainda acrescento que ele deveria realmente reconhecer qual é o trabalho dele, já que ele está lá, então exerça a sua função. Não adianta ficar indo nos jornais, em programas de TV, para ficar falando um monte de bobozeira, isso não vai ajudá-lo em nada. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês, para a Sofia Braga, a Fadinha Castel, a Tete Blaut, minha amiga, a Dani lá de Bruxelas, ao De Costa, ao Gustavo, enfim, todos vocês, ao Carlos, todos, todos, todos que participaram, ao Marcelo Matheus dando a sua opinião, dizendo que realmente é muito difícil falar sobre política na internet, mas eu acho que nós temos a internet como nossa aliada e é aqui na internet que a maioria das pessoas acabam ficando, então nós vamos falar sobre tudo o que nós pensamos. Lógico, saber falar, né? E ter coerência do que você está falando. E quando eu falo se manifestar sobre tal assunto, não é fazer a ruaça, né? Porque daí você não ganha nada com isso, você perde totalmente a razão se você está certo. É simplesmente se manifestar, mostrar que você não está satisfeito com tal assunto e ponto. Da mesma forma que nós, como eleitores cidadãos, a gente vai às urnas para poder eleger alguém, nós temos também todo o poder e o direito, se não está legal, de tirar. Sei que não é tão fácil assim, mas se todos se unirem dentro de uma causa, nós temos sim poder e força. Mas a força de hoje, muito obrigado, meus amigos, a força de hoje é outra. Na verdade, assim, não estou aqui para poder ensinar nada de bolo, porque quem fez esse bolo lindo e maravilhoso foi a minha cunhada, a Alessandra. E realmente maravilhoso, um bolo simples, mas que ficou divino. Eu estou aqui somente para incrementar. Sabe aquelas horas que você quer comer alguma coisa diferente? Pois é, minha mãe, ela trabalha, ela está lá no serviço dela e me ligou dizendo que estava com muita vontade de comer um bolo recheado. E aí, sem frescura nenhuma, nós vamos usar três claras. Anote aí, galera. Super fácil, hein? Super fácil. Nós vamos usar açúcar, margarina e leite condensado. Nossa, né? Olha a propaganda. E aí nós vamos fazer assim, o mesmo que vai ser o recheio, nós vamos fazer a cobertura. Só para não comer aquele bolo, sabe? Assim, parece que ele está pedindo alguma coisa, pedindo uma roupinha no meio e em cima. Só para dar uma melecada, né? E aí você dá aí para os seus filhos, para os seus convidados. Às vezes tem um bolinho aí que você fez à tarde e está lá, simples. Aí, ligado de última hora, sabe quando acontece isso? Olha, eu vou aí tomar um cafezinho. Aí vai a galera da escola, do trabalho, dos vizinhos. Ah, meu Deus, só tem esse bolinho simples, o que eu faço, né? Ah, tem várias opções, chocolate, mas hoje nós vamos fazer isso daqui. Então, eu vou mostrar somente o preparo aqui e depois o resultado final. Já abri o bolo, como vocês veem aqui, ó. Está vendo? Cortei o bolo, com a faca mesmo, quem tiver linha corta. Cortei o bolo e nós vamos agora, sentadinho, bonitinho, para mim aparecer, nós vamos colocar, então, os ingredientes aqui dentro da bandeja da batedeira. Rapidinho, hein, galera? Três claras. Essas três claras nós vamos bater em neve. Então, essa parte eu vou ficar mostrando, já quero mostrar a ponta. Beleza? Então, vamos pular aí e já vamos mostrar ela em neve. Bora lá! Enfim, feita a clara em neve, que todo mundo sabe fazer, né? Agora eu vou aproximar a câmera, porque eu quero que vocês vejam como que eu vou colocar os ingredientes aqui dentro, para ver mais ou menos o ponto, a textura. Não vai ficar aquela coisa assim, ó. Não vai ficar a clara em neve desse jeito, né? Firme, está vendo? Vai ficar mais molinho, vai ficar como se fosse um creme, né? Então, agora eu vou colocar, então, a câmera bem pertinho para vocês acompanharem, então, a transformação. Tchau! 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 Então, aqui, ó, você já está vendo o bolo, prontinho aqui. O creme, né, eu já fiz, ó, dá para ver. É um creme mesmo. Tá, ó, então... Ah, Adriano, quanto que você colocou de cada coisa? Lembrando, foram três claras, aí depois eu coloquei meia... bati em neve, meia caixinha de leite condensado, usei 10 colheres não muito cheia de sopa de açúcar e 3 colheres de margarina. Deixei bater uns 2 minutos e aí formou esse creme, que com certeza está muito gostoso, esse creme então nós vamos colocar aqui no meio, prontinho, a apresentação não está muito boa aqui em volta, mas é assim que acontece na sua casa também, né? Bom galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, com essa melecação toda, porque quem não gosta, então vou cortar um pedacinho para a gente experimentar então. Assim ficou bom. E aí depois sobrou, se quiser melecar mais um pouco, pode também. Vamos ver? Eu ofereço então esse pedaço de bolo. Ah, com certeza vai ter um monte de gente falar assim, ah, mas eu não posso comer, Adriano, não estou de regime. Ai gente, de vez em quando não tem importância. Vamos ver? Galera, olha. Faz. Mas aí você não precisa nem fazer o bolo, vai lá na padaria, no mercado, já compra o bolo pronto e aí você recheia do seu jeito. Mas essa receitinha que eu passei para vocês não fica enjoativo, fica gostoso gente, fica no ponto certo. Tenta fazer, aprendi com a minha mãe, para fazer esse tipo de recheio de última hora. Então, quero agradecer, muito obrigado, de coração, a essa amizade tão bonita que nós criamos, né? Cada dia, cada vídeo, muito obrigado. Espero contar sempre com vocês, aqui comigo no YouTube, nesse cantinho da amizade, esse nosso espaço para a gente poder falar. É um espaço democrático, né? A gente aqui fala de tudo, né? De comida, de política, de religião, de amor, tal, 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 tal. O mais importante é você estar do outro lado, sempre comentando. Eu fico muito feliz, muito obrigado. Então assim, esse bolo e esse pedaço que eu estou aqui saboreando, esse pedaço eu reparto com vocês. E lembrando que o mês que vem, maio, agora de 2013, o canal Tentinho da Amizade completa, dois anos aqui no ar e eu não faço sozinho. Esse parabéns que logo, logo vou estar preparando o vídeo, esse parabéns é meu, esse parabéns é seu, né? Sem vocês não tem como continuar, sempre falo isso. Então, meus amigos, nunca, jamais esqueçam. Você é capaz, você tem valor. Nunca esqueçam disso, jamais. Bebem essas duas pequenas frasezinhas, né? Ó, você é capaz, você tem valor, leve pra sua vida. E distribua, reparta com as outras pessoas pra que elas saibam de que ela é capaz, de que ela tem valor, tá bom? E eu vou continuar aqui comendo, então, mais um outro pedacinho, porque ninguém resiste, sai um pouquinho do regime. Vale a pena, meus amigos. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau!